A ideia de inconsciente na visão existencial é que ele não se separa do consciente. Essa é a ideia principal, diferente da visão clássica. Nós não afirmamos que o inconsciente não existe, porque o que não se concebe é qualquer cisão entre consciente e inconsciente. Na proposta monista fenomenológica, tudo é simultâneo e entrelaça o universal com o singular, em uma constante relação de implicação. Os processos inconscientes nunca se desprendem dos processos conscientes, mas ambos se fundem, de modo que não se torna possível identificá-los. É isso. Somos, portanto, consciência e inconsciência em uma só tomada. Fusionados sob qualquer visão, prisma ou perspectiva. Para compreendermos como que os processos inconscientes são vistos na existencial, vamos examinar o conceito de fala autêntica, que ajuda bastante. A fala autêntica é mais imediata e expressa de forma real nossos sentimentos, desejos e emoções. Ao longo da vida, reparem que nós fomos ensinados a limitar nossa autenticidade, reprimindo certos desejos, sentimentos ou opiniões. Não que isto não seja às vezes necessário, mas o problema é que até mesmo nos momentos em que precisamos ser claros e diretos, nós acabamos travando e reprimindo a nossa fala autêntica. O resultado é que, ao longo da vida, deixamos de viver muitas coisas desejadas e deixamos de tentar nossa realização em muitos aspectos, porque nos proibimos de aventurar, de almozar. E a vida vai passando e vamos nos caracterizando pela obediência à vontade dos outros, correndo risco do desperdício da nossa própria vida. É que, em geral, nós estruturamos e conduzimos a nossa comunicação preocupados em nos adequarmos a padrões alheios, padrões sociais, nos desfigurando em termos de autenticidade e acabamos virando uma espécie de representação das expectativas que as outras pessoas têm de nós. Mas a autenticidade, ela se relaciona diretamente com a questão do inconsciente, conforme Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, importante nome da psicologia, foi professor na Universidade de Lyon e na Sorbonne. Em A Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty explica que a percepção não é uma representação mentalista, intelectual, mas um acontecimento da corporeidade e, como tal, da existência, privilegiando o quê? A relação sensível, porque, afinal de contas, nós somos subjetividades. Já em O Visível e Invisível, para nos ajudar a compreender sua ideia de inconsciente, ele utiliza o conceito de figura e fundo. E a relação entre a onda e o mar. Propondo que pensemos na onda como figura e no mar como fundo, sendo o inconsciente representado pelo mar. A onda que temos como consciente não se separa do mar. Ou seja, o invisível não é contrário do visível. Para Merleau-Ponty, o inconsciente funciona como o pivô existencial, porque ele é e não é percebido. Assim, o inconsciente não se opõe à consciência, mas sim o põe na experiência sensível de interseção entre o corpo e o mundo. A corporeidade mostra ou esconde. É a expressão autêntica ou inautêntica. Fala de modo autêntico ou se omite. Mas, de qualquer forma, sempre será a manifestação do sujeito como um todo, porque a onda não se desprende do mar. O inconsciente na existencial não é uma estrutura linguística, mas uma articulação do que se faz visível ou invisível. Como exemplo de processo inconsciente, Merleau-Ponty aponta a fala autêntica em psicoterapia como uma fala original, que não foi formulada anteriormente, não sendo representação consciente de alguma coisa, mas uma percepção mesmo, que faz parte da experiência sensível. Em Oydin Minkowski, o conceito de inconsciente é visto fenomenologicamente como consciência inconsciente, ou consciência do inconsciente, sem cair na possibilidade de contradição, já que, do ponto de vista fenomenológico, a estrutura mental é indivisível e não se configura como partes decompostas, isoladas e antagônicas. Minkowski diz que a expressão inconsciente está mais presente à consciência do que tudo o que atualmente se descreve sob o nome de consciente. E o elemento negativo que se encontra no termo inconsciente significa somente que o fundo inconsciente, em razão de seu caráter essencialmente dinâmico e vivo, não pode ser detido. Nesse sentido, não hesitaremos em falar de consciência do inconsciente. O inconsciente existencial se refere a falar exatamente o que flui, expressar o sentimento imediato, sem tratamentos, modulações, censuras ou recortes. Enfim, o privilégio de derramar-se sem a preocupação da culpa e sem delimitações da consciência, configurando-se apropriadamente como expressão de um inconsciente que constitui a consciência, sendo um a extensão do outro, de modo indivisível e indissolúvel. De forma que Merleau-Ponty esclarece que não é propriamente dizer que não existe o inconsciente, porque o que não se concebe no Lebenswelt, o mundo da vida, é qualquer cisão entre consciente e inconsciente, nem entre individual e social, ou interior e exterior. Os eixos para a compreensão do funcionamento do inconsciente de Ponty são três. Primeiro, a autenticidade. Segundo, a corporeidade. Terceiro, a relação entre consciente e inconsciente. A autenticidade nos remete à prioridade que uma pessoa dá aos seus desejos, sentimentos e propósitos na vida. Ser fiel a si mesma, se priorizando e se dispondo a comunicar claramente seu pensamento, suas opiniões e seus sentimentos. A corporeidade se refere ao corpo e suas ações, sempre em consonância com as buscas da pessoa. O corpo revela, com sua corporeidade, se a pessoa de fato se dedica aos seus interesses, necessidades e propósitos. A abordagem sobre o inconsciente Merleau-Ponty passa pela questão do corpo. Há uma articulação entre a corporeidade, o inconsciente e a vida autêntica. Quando nos afastamos de nós mesmos, desconsiderando nossas vontades, nós escondemos a nossa autenticidade. E é por meio do corpo que fugimos, que hesitamos, porque somos o nosso corpo. E nada há, nem nada fazemos, que não seja a expressão do próprio corpo. Tudo está no corpo. Se olharmos a questão do corpo lá em Aristóteles, lá em Sócrates, Platão, os gregos antigos, nós veremos que o corpo na época era relegado a segundo plano, considerado inferior à mente. É claro que entendemos que se trata de uma época tão antiga que era natural ser atrasada em termos de opinião sobre as coisas e as pessoas. Mas tem uma citação de Aristóteles em que ele estabelece que há indivíduos inferiores a outros, da mesma forma que o corpo é inferior à alma e os animais aos homens. E que essas pessoas inferiores só servem mesmo ao trabalho braçal ou à escravidão. Vou ficar só nessa fala de Aristóteles, mas temos outras pérolas como essa. Bem mais tarde, já no século XX, Merleau-Ponty, mudando tudo isso, nos socorre apresentando o que significa corporeidade. Ele explica que a corporeidade expressa o ser humano como unidade, suplantando o entendimento do dualismo cartesiano. Esse dualismo de Descartes dividia o homem em corpo e mente. Então, para entendermos a corporeidade, pensemos, por exemplo, na mão. O que é a mão? É uma extremidade do membro superior articulada com o antebraço, pelo punho e terminada pelos dedos. Isto é a mão. Mas, quando a mão se fecha, quando ela dá a Deus, ou quando faz o gesto de pare, ela passa a expressar corporeidade. Nosso corpo pode ser apenas um corpo, mas a corporeidade é o que fazemos com ele. Levantar a cabeça, olhar dentro dos olhos, dizer não com os olhos, dizer sim com os olhos, dizer gostei com os lábios sem precisar mencionar nenhuma palavra, colocar o corpo na frente, tirar o corpo fora, bater no peito, chorar, sorrir, tudo isso são ações de corporeidade. É o corpo dizendo. É o corpo fazendo. E com essas ações estamos dando a nossa opinião, fazendo valer um posicionamento, estamos defendendo pessoas, estamos nos afirmando diante de qualquer afronta que, por acaso, sofrermos e muito mais. Quando andamos, quando chegamos, quando vamos embora, quando enfrentamos com o corpo as adversidades, tudo isto é a corporeidade. A ausência de corporeidade é revelada por meio de sintomas estudados pela psicologia com pessoas que se apresentam permanentemente cabisbaixas, inexpressivas, envergonhadas, inseguras, com baixa autoestima. E é muito fácil identificar essas pessoas. Para Merleau-Ponty, é a expressão singular da existência de cada pessoa. A psicologia corporal ensina que o corpo influencia a mente, não apenas a mente influencia o corpo. Se você expressa seus desejos com a sua corporeidade, você influencia a sua mente. A corporeidade está em função e não em disfunção quando se vai aonde quiser e quando se expressa claramente o que sente. Livre para discordar, livre para concordar. A sua corporeidade fala ou a sua corporeidade se cala. A sua corporeidade está em função ou em disfunção? Por que uma pessoa vai a um lugar que não deseja? São as pernas que a conduzem. Consciente e inconsciente não se separam. Esta é a relação entre consciente e inconsciente. Somos consciência e inconsciência em uma só tomada, fusionados sob qualquer visão, prisma ou perspectiva. O inconsciente funciona como o pivô existencial, porque ele é e não é percebido. As pessoas vivem realidades diferentes com suas lutas, seus percursos. E cada pessoa sabe que trechos são bons e que pedaços são mais difíceis na sua caminhada. A fala autêntica é a expressão do inconsciente na psicoterapia. E provavelmente, o melhor rendimento terapêutico se dá a partir da substancial presença da fala de quem não criou uma defesa e nem pensou o que não pode se expressar livremente. Como na vida, livre, falar livre de qualquer contorno ou parâmetro, com espontaneidade. E o que de melhor a fala autêntica produz é uma vida autêntica. Ainda lembrando da onda e o mar, cada experiência vivida por nós é uma ondulação no mar, uma onda que se levanta e se faz figura. A fluidez da relação figura-fundo é como a fluidez da onda do mar. A onda em nenhum momento perde as características do mar, porque ela nunca deixa de ser mar. Ambos criam um quadro vivo. O invisível não é contraditório do visível, pois o que é visível possui algo de invisível. E em outras palavras, o visível é preenhe do invisível. Não precisamos deixar de pensar no inconsciente. Desde que seja nesses termos, até porque Tatossian afirma que mesmo em Rússia o inconsciente não está ausente, já que sua recusa foi apenas um eco inicial e efêmero da doutrina de Brentano. E ainda no conceito de consciência de horizonte e intencionalidade de horizonte, encontramos vários modos de intencionalidade inconsciente. Meloponti pensou em um inconsciente que não pode ser visto numa perspectiva dualista, porque não se opõe à consciência, mas se integra a ela numa articulação visível-invisível, como a relação estabelecida entre a onda que a gente vê e o mar profundo que não se vê. que não se vê. Obrigado.